Olá inscritos do canal, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio e o assunto agora é São Paulo. Ames Rodrigues, o que será desse jogador que vive machucado? E também o elenco do São Paulo, uma grande parte está no Departamento Médico. Também São Paulo faz reunião com Isabela, o novo técnico argentino e ex-campeão pela LDU da Sul-Americana. E a Leila que fala sobre Gabigol, que ela disse que Gabigol não é interesse do Palmeiras, que o interesse deles é dos jogadores do elenco. Também as notícias da Série B do Campeonato Brasileiro e do Santos, que vai estrear na competição da segunda divisão. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva. Créditos ao Redação Esporte TV da Globo. De fora que o São Paulo enxerga o Rames muito mais como um problema do que como uma solução. Bom, ele está aqui agora, como é que a gente faz isso? E é o maior salário do São Paulo, né? Então, é um problema caro. E o Rames foi um problema que o Carpini não conseguiu resolver, né? Desculpa, é o Lucas Moura o maior salário. É o segundo maior salário. O Rames, o Lucas Moura está totalmente integrado ao time desde que chegou. Os dois, aliás, é bom registrar que os dois chegaram quando o Dorival Júnior era treinador. Os dois com grande expectativa. Mas você sabe por que o Bairro tem a impressão que dá? O Rames é um jogador hoje que eu acho que ele quer que o time, de certa maneira, jogue em torno do que ele pode apresentar. É o que está acontecendo na seleção colombiana, em que hoje, agora, ele é um cara que está mais recuado. Eu não acho que o São Paulo vai jogar assim, não. Vai ter um técnico disposto a montar um time de acordo com o Rames, com as características dele? Os dois em condições, com o Rames e o Lucas Moura, reproduzir o que o técnico do Colômbia está falando com ele e o Luiz Dias. É porque ele vem um pouco para trás, municiando o Luiz Dias. Mas será que vai acontecer isso? E será que a gente vai ter os dois em condições? Porque o que está sendo mostrado é que não. Contusões frequentes, quando um está bem e o outro tem problema físico. São dois jogadores já que não estão no início de carreira. Eu acho que a tendência aí é o negócio realmente degringolar. Aí, a tua conclusão... É que é o problema. Que foi um erro contratar dois jogadores caros na mesma época? Eu tenho a impressão que sim. E um jogador que deixou claro que por ele não ficaria. Ele ficou porque não surgiu uma oportunidade de sair, que é o caso do Rames. Ele estava falando no meio de passeada com a seleção que ele gostaria de voltar para a Espanha. Então. Abertamente. Agora, tem mercado para ele na Europa? Difícil também você imaginar. Na primeira ponta, na ponta, não tem. Tem. Ele já tinha saído de lá, né, Simo? Já estava num mercado com muito dinheiro, porém... Não tem nenhuma chance dele ir para a ponta. Se ele for para a Espanha, ele jamais vai para um clube de ponta ali. Não, e a própria trajetória do Rames no São Paulo, desde que ele foi anunciado, ela é torta, né? Ele mesmo pediu para não jogar, pediu para ser negociado, depois viu que talvez não fosse tão fácil assim arrumar o contrato que ele tem, né, a condição que ele tem no São Paulo. Aí voltou atrás, pediu para ser reintegrado. Fora todas as questões táticas, né, que sempre foram expostas, da dificuldade que seria colocar esse camisa 10 clássico no São Paulo, como que a gente faria, qual seria a melhor formação, né, para contemplar e para você conseguir extrair o melhor do Rames, né? Então, isso foi um problema que o Dorival teve no começo, mas você viu que o próprio Dorival não utiliza ele como jogador titular. E aí o próprio Thiago Carpini, no começo do trabalho do Carpini, ele também nem podia contar tanto com o Rames, porque o Rames estava com uma lesão na panturrilha, depois ele pede para ser negociado, aí depois ele retorna. Então, acho que foi uma contratação, obviamente, bombástica, a gente está falando de um nome conhecido mundialmente, jogador de Copa do Mundo, que passou por grandes equipes. Então, o Rames tinha uma expectativa até de retorno de marketing, de imagem para o próprio São Paulo que não tornou, não virou, até porque no campo isso também não virou, né? Então, acho que qualquer treinador que chegar no São Paulo, e agora provavelmente vai ser o Luiz e o Bel Dia, vai ter essa dificuldade, e um pouco maior do que foi para o Carpini, porque não vai ter nem muito tempo de treinamento, porque agora com Libertadores, Campeonato Brasileiro, que é a fase mais caótica, né? São muitos jogos ao mesmo tempo, é jogo, descansa no outro dia, tem jogo de novo, então, e a gente sabe do problema que o São Paulo tem tido nos últimos anos, sempre com muitos jogadores entregues ao departamento médico, que é um fenômeno, né? Que a gente está sempre debatendo aqui, nunca sai da pauta, porque tem sempre muitas lesões em aberto, se não me engano agora são oito, né? Com a volta do Ferreirinho do Patrick, são oito lesões em aberto, desses oito são jogadores titulares, né? Tem muitos jogadores importantes, se está um aí é o Lucas Moura, que a gente está sem previsão do retorno dele, então não vai ser muito fácil também para o Luiz e o Bel Dia, que ele vai chegar, aí ele tem essa partida do Contra o Tático Goianiense, que ele vai acompanhar das tribunas, né? Ele pouco vai poder contribuir, e na sequência é o Barcelona de Guayaquil, que ele conhece, não dá para falar com esse bem, porque já faz tempo que ele passou por lá, né? Já faz mais de dez anos, mas enfim. Algum conhecimento ali ele tem, que já passou por lá. Bom, uma personagem já citada no programa de hoje, a Leila Pereira, é a nova entrevistada do quadro Abre Aspas, do GE.globo. A gente separou aqui um trecho em que ela fala de uma contratação realizada e outra que, segundo ela, não vai se realizar. Essa negociação com o Felipe Anderson foi extremamente importante, era uma negociação que já estava sendo feita já há algum tempo, tá? Foi... o sigilo dela representa o nível de profissionalismo que nós temos aqui no Palmeiras. Eu até entendo que vocês, jornalistas, vocês ficam, não é? Querendo saber. Sabe, mas gente, mas às vezes atrapalha, tá? Não pode. Sabe, entende? Então, eu fiquei muito feliz. Sabe, foi uma grande contratação do Palmeiras. Sabe, ele preferiu vir para o Brasil pelo projeto do Palmeiras, pela credibilidade que o Palmeiras tem. Aquilo que eu falo, os meus atletas, os meus profissionais confiam na presidente. Eles sabem que o que eu faço é o melhor para o Palmeiras e eu vou honrar rigidamente com os meus compromissos com eles. Então, isso faz com que os atletas queiram vir jogar aqui conosco. Sabe, então, eu fiquei muito feliz pela forma com que foi desencadeada, né? Toda essa negociação e que ninguém soube absolutamente nada e eu espero que as próximas negociações sejam feitas da mesma forma. E com relação... Qual foi a declaração do Caio? De que o Gabigol é o grande sonho do Palmeiras. Não, não é verdade. Sabe, eu vou te falar uma coisa, Tiago. O meu grande sonho é permanecer com os atletas que eu tenho hoje. Tanto é que, vocês sabem, de todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação para que a gente conseguisse renovar com todos eles. Sabe, porque a nossa grande força são os nossos atletas, não é? É a permanência deles aqui. Então, esse é o meu grande sonho, de permanecer com eles o maior tempo possível. Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos que seria assédio. Eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Interessante, porque o Palmeiras apareceu como um interessado no Bruno Henrique, né, Joana, durante aquele período de renegociação de contrato. E a Leila disse que não faz isso. É, o do Bruno Henrique é real, né? O Palmeiras, inclusive, deixou um pouco mais caro. Mas é, quando ela chamar de assédio, é o interesse por um jogador que está em fim de contrato, né? A partir de um determinado momento... Que faz parte. Está livre para negociar. Faz parte. Aliás, em muito pouco tempo ele está livre para assinar um compromisso, né? Mas, realmente, ela negou o interesse no Gabigol, né? Usou o termo assédio, achei um pouco exagerado, porque é uma coisa meio corriqueira, né, os clubes, enfim, procurarem jogadores com contrato e saberem qual o interesse daquele jogador, daquele clube, se o jogador vai permanecer, não vai permanecer. Ainda mais no caso do Gabigol, né, que já faz um tempo, independentemente da punição que ele está enfrentando aí, a suspensão por doping, ele era um cara que, depois que a renovação com o Flamengo travou, passou a interessar outros clubes. Então, é meio que normal. Mas foi um jeito dela dizer, assim, com muita certeza, né, muito pulso de que, olha, não temos interesse no Gabigol. Agora, em relação ao Felipe Anderson, de fato, a gente mesmo brincou aqui, falou de como foi chocante aquela segunda-feira, a última segunda-feira, justamente porque ninguém esperava, né? Quando você fala de um nome, ainda mais no nome, o Felipe Anderson, tem mercado na Europa, inclusive tinha uma proposta de renovação com a Lásio, tinha interesse da Juventus, onde ele também tem espaço como titular, né? Está no seu auge físico e técnico, quer voltar para a seleção brasileira. Então, é um jogador muito interessante em que o Palmeiras atuou em silêncio e a própria Leila falou nessa entrevista que foi, obviamente, foi uma negociação de semanas, né, e que não vazou em nenhum momento, né? Ela, ela, simplesmente, pá! Palmeiras anunciou na segunda-feira pegando todo mundo de surpresa às seis horas da tarde. Então, ela, ela coloca, né, o profissionalismo do Palmeiras, trabalhar as suas contratações, né? E a gente pode também elogiar como o Palmeiras atuou diferente do ano passado no mercado, né? Pelo menos, trouxe as peças de reposição, principalmente nas posições que o Abel pedia. Então, foi uma atuação no mercado bem diferente do que a gente viu acontecer para a temporada de 2023, em que o Abel estava frequentemente reclamando, se dizia conformado, resignado com a situação, mas reclamava que não tinha recebido as peças que ele precisava, né? Principalmente quando ele perde o Scarpa e o Danilo. Então, essa reposição não aconteceu esse ano, não. Esse ano, a gente já vê uma diretoria trabalhando muito mais ativa, né, no mercado e trazendo para as posições que o Abel Ferreira está pedindo. E o Anderson Barros, uma vez, né? O Anderson é um cara que trabalha, assim, em silêncio. Ele foi o cara que trouxe o Abel Ferreira no papelzinho para o Maurício Gagliotti. Então, desde esse, todo esse trabalho começa mesmo com o Anderson e mais uma contratação que o Palmeiras brilha no mercado, né? Porque é um jogador que vem de graça, vai ter um alto salário, mas isso, todos os jogadores do Palmeiras são muito bem remunerados. O Palmeiras é a segunda maior folha do Brasil, só está atrás do Flamengo. Então, foi um ótimo negócio para o Palmeiras, de um jogador que acredita que, estando no Palmeiras, ele pode voltar para a seleção brasileira também. É a expectativa dele. A sequência é que ficou curiosa, né? Porque ela defendeu o sigilo na negociação do Felipe Anderson e depois sobre o Gabigol disse, não, não tem nada. Aí a gente pode desconfiar que... Ah, é verdade. Tem esse ponto, né? Ela queria não manter o sigilo. Mas ela foi muito taxativa, né? Dizendo que não, que seria a sede e tal. Ela podia negar de outra forma, talvez. Claro, claro. Vai ser menos incisiva. Exato. Mas criou-se a expectativa aí de que o elenco já forte do Palmeiras, baseado nesse modelo de permanência de jogadores, né? Que a Lila também defende na entrevista, vai ficar mais forte agora. E vai bater também com a volta do Dudu ao time. Então, são duas entradas aí que podem... É, Dudu e Felipe Anderson, né? Seria essa formação de ataque numa possível, né? Que ele poderia testar. Flaco do Dudu e... Preparando, é. E preparando a saída do Hendrick. Exatamente. Pode ser uma... Uma recomposição interessante aí que o Palmeiras está fazendo. É um modelo de futebol brasileiro, né? A venda do Hendrick, a venda de, com certeza, de Estevão daqui a dois anos, para repatriar Felipe Anderson. Dois anos ainda tem o Estevão? Tem 16, né? Ele vai fazer 17 agora, em abril. Tá pra fazer 17. Tem um ano. E é um jogador que não pode sair antes de completar 18, então a gente pode desfrutar dele, pelo menos, né? Mais um pouquinho. Mais um pouco. É, o Tim, essa trinca do Palmeiras, né? Hendrick, Luiz Guilherme e o Estevão é tida como a trinca do bilhão, né? É o que o Palmeiras espera arrecadar com a venda dos três. E o Palmeiras tem aquela experiência de Verão e Wesley, né? Quando pensavam que ia lucrar muito, acabou demorando e os jogadores perderam valor. É muito cruel esse negócio do mercado. É muito cruel esse negócio de transformar um adolescente em commodity. E futebol virou um mercado futuro, né? Sim. Isso. Hoje, na verdade, você compra um investimento. Sim. Que vai... É a lógica do produto. Todo mundo, a gente, inclusive, achava que era loucura quando o Real Madrid pagou aquele tudo para a Vinícius. Acabou sendo preenchência, né? Mas, Jimana, tu... Mas pagou muito pelo Reiniê, por exemplo. Sim, sim. E ainda não deu retorno. A lógica desse troço hoje é o mercado de capital. O mercado de capital, às vezes, você faz um investimento e você ganha, mas é um mercado de risco. Infelizmente, o negócio virou uma ciranda mesmo, especulativa. Você, na verdade, faz o que a gente chama de especulação. E quem tem muito para investir com o Real, não bota todos os ovos na mesma cesta. Então, tem o Vinícius, tem o Renier, teve o Casimiro lá atrás. Claro, você especula aqui, especula ali, sabe que aqui não vai dar certo. O próprio Real Madrid sabe. Esse tipo de jogo pressupõe o risco de você perder, em alguns casos. Joana, tu acha que o Palmeiras ainda lembra essa história de Verão e Wesley? Isso vai guiar o seu comportamento no mercado com o Estevão? Ah, com certeza sim. Com certeza sim. Mas não só isso, né? A própria movimentação de mercado do Palmeiras, ela mudou drasticamente nos últimos anos, né? A gente estava acostumado a ver, se você pegar, vai, oito anos, sete anos atrás, o número de jogadores que o Palmeiras contratava e depois dispensava no meio do ano. Então, a dinâmica toda do Palmeiras, nesse sentido, ela mudou muito. Ela mudou bastante. Então, com certeza, esses aprendizados aí, ainda mais sabendo que funcionou, né? Que o Palmeiras conquistou esses títulos, com essa mudança de mentalidade, sabendo que não precisa contratar tanto, e contratou bastante, né? Na leva do Flaco Lopes vieram jogadores também que não foram apresentados, Bruno Tabata, Merentiel, jogadores que passaram aí e não deram certo. Ainda quando o Palmeiras contratava muito, né? Ou pelo menos contratava mais do que a gente viu, uma movimentação maior do que a gente viu nos últimos anos. Então, certamente... Mas se você for ver também, você falou do Veron, mas o Palmeiras sabe a hora de vender também. Às vezes percebe que aquele jogador talvez não vai virar ali, não vai se valorizar da forma esperada e negocia. O Patrick de Paula foi assim, o Veron foi assim. Então, tem uma certa... Essas contratações têm uma lógica da observação que o Palmeiras faz também, de entender que talvez aqueles jogadores ali não vão valorizar mais do que já tinha, sabe? Talvez tivesse alcançado o topo naquele momento. E fossem cair. E também foi uma avaliação que foi, de uma certa forma, foi correta. A gente pode falar que o Palmeiras vendeu os jogadores na hora certa, porque eles não... Ali se tinha a percepção de que eles não iriam valorizar mais. Já? Para começar a Série B... Só tem hoje, hein? Para fazer isso. Hoje fecha a janela entre times brasileiros. Ah, é verdade. Aquela janela estendida dos campeonatos estaduais. Janelinha. E aí seria o Henrique Dorado a solução para essa camisa 9? Então, o Henrique Dorado é um candidato que agrada muito, até porque ele está livre depois da passagem pela portuguesa, é um jogador experiente, agrada sim. Por que ficou uma situação difícil para o Santos em relação a centroavantes? Porque o Furti está com um problema na coxa, então ele tem desfalcado o time em algumas rodadas, então muito provavelmente não vai ter condições de jogo para essa estreia de Série B. E aí o Morelos, que era esse cara, ajudou muito. E o Morelos tem ainda um agravante que o contrato dele é muito oneroso para a Folha do Santos, que já ficou bem mais modesta. Ela continua alta, está na casa dos 11 milhões, como o próprio Marcelo Teixeira falou em entrevista coletiva essa semana, mas ela foi reduzida e ele, mesmo reduzindo o salário dele, ele continua ali entre os maiores salários, mas ele não está agradando. Então, aí você tem o William Bigode que está machucado também, então de repente o cara se viu sem opções para o setor. É aí por isso que é muito interessante um jogador que é do sub-20 do Santos, que foi muito bem na Copinha, foi um dos artilheiros da Copinha, que é o Enzo. Geração Enzo, porém, não é brasileiro. É um Enzo boliviano. O Enzo, inclusive, ele estava na disputa do brasileiro sub-20 pelo Santos, foi sacado ali, treinou com o time titular do Santos essa semana, com o Carilli, e aí ele virou uma opção até como titular do Santos, porque não tem realmente jogadores para essa função. Então, ele foi inscrito e grandes chances de ser titular, atuando então ao lado do Guilherme, que é um dos destaques do Santos nesse começo de trabalho, o Guilherme, o Juliano e o Otero. Então, o Santos, assim, ele tem esse problema na centro avância, e aí está tentando resolver com um velho remédio, com um menino que vem da base. Então, a primeira ação de hoje, eu te chamo no Taon, né, o Luiz, treinador não cai, treinador é capitalista de Série A, porque tem, valeu, Peters, treinador é catapultado no futebol brasileiro, valeu, Peters. Vamos agora até Belo Horizonte e voltar a falar. Está aí, então, a presidente do Palmeiras, a Leila, falou sobre Gabigol, se vai ou não vai para o Verdão. Ela diz que seria um assédio convidar Gabigol. Ela discordou o que fala a mídia sobre o interesse do Palmeiras em Gabigol. As análises dos comentaristas. E está aí, Leila Pereira, que discorda que o Palmeiras tem interesse em Gabigol. Será? Vamos ver o que acontecerá depois do julgamento. Se Gabigol continuar a julgar, deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e até o próximo vídeo.